Agir do Deus Me disseram que o meu jejum não traz salvação Me disseram que os meus choros não terminaram Nunca podia ter filho e jamais teria emprego Que é impossível o casamento, disseram pra mim Que os sonhos não se realizarão e os amigos trairão Nunca eu serei amado, disseram pra mim Agir do Deus, quem impedirá? Agir do Deus, quem impedirá? A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor Oh, oh, oh Que jamais teria emprego Que é impossível o casamento Que fizeram pra mim Que os sonhos não se realizarão Que os amigos trairão Que nunca eu serei amado Que são pra mim E agindo, Deus, quem impedirá? Agindo, Deus, quem impedirá? A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor E agindo, Deus, quem impedirá? Agindo, Deus, quem impedirá? A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor A última palavra é do Senhor O que é isso?